Olá meus queridos, nós estamos aqui para mais um dia das nossas meditações matinais poderosas com Deus. Nós sabemos o quanto as palavras têm poder e nós sabemos que as palavras que nós dizemos nas primeiras horas do nosso dia podem definir o nosso dia. Então nós queremos começar este dia na presença do Senhor, meditando nessas palavras poderosas que podem nos capacitar, nos fortalecer para que o nosso dia seja pleno da presença do Senhor. Seja um dia abençoado. Se as palavras têm poder, nós vamos colocá-las a nosso favor e vamos nos colocar debaixo da proteção do Senhor para que este dia seja um dia abençoado. Inicie comigo respirando fundo. Fecha seus olhos e sinta-se rodeado pela presença de Deus Pai, de Deus Filho e do Espírito Santo, a Santíssima Trindade que habitam em nós e que estão ao nosso redor. Inspire mais uma vez. Acalme o seu coração em Deus e inicie este dia. Bom dia, Senhor. Quero iniciar este dia me colocando na sua presença. Sei que estás aqui. Sei que estás em mim. O Senhor me ama e a cada manhã renovas este amor por mim. Quero agradecer por mais este dia, por mais esta oportunidade que me dá para te amar e te servir. Eu sou amado por Deus. Eu sou curado por Deus. Eu sou forte em Deus. Deus. Este dia já está abençoado por Deus. Eu estou na presença de Deus. E Deus me acompanhará em todos os minutos deste dia. E tudo o que eu fizer neste dia é da poderosa vontade de Deus agindo em mim. Todo este dia de hoje já está consagrado em Tuas mãos, Senhor. Todos os meus projetos de hoje já estão sob a Tua proteção. A Sua mão está me guiando. O Seu olhar está me vigiando. O Seu amor está me protegendo. Porque sou obra das Tuas mãos. Porque o Seu amor por mim é sem limites. E porque sei que o Senhor quer o meu bem. Repita comigo. Deus tem planos para mim. Deus tem planos para mim. Deus tem planos para mim. Cura-me, ó Deus. Socorre-me com Tua força. Guarda-me com Teu poder. Protege-me com Teu amor. Guia-me com Teu Espírito. De modo que neste dia, onde quer que eu vá, vá Tu, ó Senhor, à minha frente. Todos os dias de nossas vidas, em todos os sentidos, vão cada vez melhor. Porque somos preciosos para Deus. Que somos preciosos para Deus. A CIDADE NO BRASIL